Bernardo, o seu perninho, como é esse evento, é na praia de cima. Praia bonita, só que você está com muito vento. Muito vento, né? Tudo bem afaixado por conta da pandemia, né? Muito bem. Benito, né? Não, não, não não. Pê? Vem cá, ó. Ô, vem cá, ó, rapidinho. Ô, bem. Tá gostando? Tô. Tá gostando? Olha aqui, ó. Tô fazendo um vídeo pra te mostrar pra mamãe depois. Tem. Tá legal? Olha aqui pra mim. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui.